Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Esse confronto já estava detendido há duas semanas, quase. Então, assim, eles já estão fazendo... Primeiro, já tiveram tempo de se conhecer, de saber a parte tática, tudo. Quanto está o confronto? Está 3 a 1 para o New York Knicks. Para o New York Knicks. O New York Knicks ilude a gente. O New York Knicks faz isso. A gente se ilude, a gente acredita e aí vai chegar agora o playoff contra o Cleveland Cavaliers que voltou para o playoff depois da era LeBron. É. Assim. Desde 98 que o Cleveland não se classificava para os playoffs sem LeBron James no time. E Dona Vomitian tem toda a questão de que, na troca, todo mundo sabe, ele é de Nova York ou ele é... É da região, é isso. É, ele é o quê? Da região de Nova York. É, da região. Ou de Nova York, não sei. Ele sempre quis jogar em Nova York. Espera aí que eu vou procurar. Vamos fazer essa pesquisa direta. O New York Knicks, sabendo disso, meio que não se utilizou de questões emocionais para com o jogador. E aí, não foi muito legal para o Dona Vomitian que falou, tá bom, muito obrigado, mas eu sei do meu potencial e eu vou levar o meu talento para o Cleveland Cavaliers. Na verdade, foi o... E aí, o mundo do baquete falou, o quê? Foi que o Knicks não chegou na pedida do Utah Jazz e o Cleveland falou, tá bom, eu quero. Ó, ele é de uma cidade de metropolitana. É, isso. Elmsford. É, então ele é da cidade. Nova York. Ele é da cidade de lá. Então, assim, ele quer... Aliás, assim, todo mundo quer... Eu fui no outro podcast, outro, o Panela NBA, e a gente estava falando sobre... Que jogador não quer ser o cara que leve o título de novo para Nova York? Nossa. Que o cara que pega a franquia na mão e faça a Nova York ganhar. Que foi o quê? Cinquenta... Quantos anos? Cinquenta. Cinquenta anos. É muita coisa. Então, assim, não vai ser o Dona Vomitian, porque o Dona Vomitian foi para a Cleveland e ele encaixou como o quê? Uma luva nesse time, Guilherme. Ele teve, esse ano, treze jogos de quarenta ou mais pontos. É absurdo. Nem Lebron fez isso no Conclívor. Não, é absurdo. Ele é absurdo. Então, assim, eu até acho, até saiu uma atualização no NBA.com dos candidatos a MVP. Uma atualização da classificação, de como estaria. De como estaria. Cara, eu acho absurdo, porque apareceu o James Harden na lista e não apareceu o Dona Vomitian. O Dona Vomitian não estava nem em quinteto de crítico especializado, Guilherme. É ótimo. Ele vai usar isso, gente, isso é coisa que você não pode fazer jogador do cacife dele, entendeu? Tipo, da matéria-prima que é feita do Dona Vomitian, porque ele vai abusar isso a favor dele. E o Kevins fez uma campanha excepcional. Excepcional, né? E está onde tinha que estar. Isso. Porque você não vê o Cleveland, eu pelo menos não vejo o Cleveland melhor do que os três primeiros, como qualidade de elenco. Tudo bem. Pode acontecer. Mas, pô. Mas, assim, é que às vezes, né, você fala, ah, é jogador mais jovem. Mas você pode ir na frente de muito time da Conferência Oeste. Ah, sim, do jeito que foi. É, não estou falando dos top, não estou falando do top, mas assim, está bem. Sem dúvida, sem dúvida. É. E lembrando que o Raulzinho também está, né? O Raulzinho está lá. Temos o Varejão lá também, que veio aqui falar com a gente. Tem entrevista do Varejão, é anterior a isso aqui. Então, vai lá. Clica aqui. Link! Mentira, não veio ali. A produção, a produção. Aqui é, Gabriela. Mas, olha lá, tem uma entrevista muito da hora, ele fala muito, muito bem do Cleveland, enfim, de tudo. Tá. Fala. Vai? New York Knicks. Você acha que o Knicks leva? Não, calma, a gente nem falou do New York Knicks, gente. Respira, calma, vai demorar um pouco mais esse daqui. New York Knicks. A gente acelera no próximo. A gente acelera no próximo, produção. New York Knicks. Julius Randall. Está machucado. Não vai jogar? Então, a gente não sabe ainda. Eu não li essa notícia. O primeiro jogo, ele estava machucado. Mas ninguém falou que ele não vai jogar. Então, não se sabe ainda. Guilherme. Não se sabe ainda. Jesus Christ. Mas, espera aí que eu já estou, enquanto a gente está enrolando aqui o nosso amigo que está nos acompanhando, eu estou dando uma olhadinha aqui, porque ele está com uma torção no tornozelo, né? Já está há duas semanas, praticamente. Ele está tratando, porque está classificado já, tinha que estar tratando. Ainda não tem aqui nada, mas assim, é possível que ele volte já no primeiro jogo, é possível que ele perca um ou dois jogos da série. Eu acho assim, o que conspira a favor do New York Knicks? O Madison Square Garden, que também não, porque todo mundo quer ganhar no Madison Square Garden, né? Todo mundo quer jogar o melhor jogo da vida lá. Então, também pode ser que seja ou não seja uma coisa legal. O Jalen Brunson. Jalen Brunson, que olhou para o Dallas. No último jogo, no último jogo entre Cleveland e New York Knicks, em Cleveland, que os Knicks ganharam, sem o Julius Randle, ele meteu 48. Então, mas vai dar conta de sete... Ah, não, ninguém faz sete jogos e 40 pontos numa série, é difícil. Eu acho que vai... Michael Jordan faz. É. Tá bom. Mas aí ele não é humano. Quem, eu acho, outra coisa a favor é o técnico. Do New York Knicks? Do New York Knicks. Eu gosto dele. Mais experiente. Eu acho que vai... Mais experiente. Mais experiente, eu acho que vai achar mais soluções aí numa série de sete. O Tom Thibodeau. É. Esse ano, eu acho que ele até deu uma melhoradinha, porque ele conseguiu aumentar um pouco a rotação. Ele é um técnico conhecido por enxugar, né? Jogar com sete, jogador com oito. Sim, aí ele deu uma... Ele aumentou um pouquinho, né? Usou melhores, melhor os jovens ali. Sim. Você fala muito do Cuicli, né? Ele jogou... Emmanuel Cuicli. Foi candidato a sexto homem também. Sexto homem, sim. Jogou muito bem, aproveitou os espaços que teve, principalmente foi ganhando mais espaço. É um jogador que defende muito bem, principalmente consegue colocar muita pressão no adversário. E com a bola de três. Não, e assim, Nova York agora tá fazendo a galera, o povo de Nova York ir lá assistir. Então, assim, tem toda a pressão de ginásio, tem todo... Então, eles vêm com coisas boas. Agora, vamos lá. Você já falou quanto foi o confronto? 3x1 pro Knicks. 3x1 pro Knicks. Eu acho que vai ser em sete. Eu acho que vai dar clíver. Ah, eu... Nessa vou com você. Sério, eu acho. Eu acho porque vai jogar em casa e o Donovan Mitchell, cara, eu não tenho. O Donovan vai chegar no jogo sete. Mas a gente falava isso do Jimmy Butler também, o Jimmy Butler não jogou, mas é outro time, sabe? Em outro lugar, né? E outro ano também. Outro ano. E outro ano.